Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês aqui eu vou cair aqui, eu quero mostrar pra vocês como é que tá ficando o mapa hoje é dia 11 e as águas baixaram mais um pouco, olha aqui e como as águas baixaram, elas revelaram algumas áreas escuras vocês estão vendo? tem uma aqui, tem uma aqui a gente tem que ir lá pra ver o que tá acontecendo e tem outra aqui que é onde eu vou cair agora, que é perto de fontes salgadas é entre fontes salgadas e alameda arborizada só que é o seguinte, o que rola é que entre essas áreas estão dizendo que aqui é que vão surgir os carros mas eu não tenho certeza ainda, são os rumores olha, tem uns laguinhos aqui, pode ter um jacaré igual tem em Orlando estamos aqui, vamos ver se vai revelar essa área acho que não tem o nome vamos dar um rolê nessa área toda aqui, ficaram uns lagos aqui, tá vendo? eu quero saber como é que esses carros vão aparecer estão dizendo que os carros é que vão aparecer aqui mas eu acho que não os carros são os carros mesmos que vão aparecer de algum jeito como eu não tenho a menor ideia mas aqui, olha essa aqui é a área que tava lagada e começou já e já tá aparecendo aqui olha, você já consegue andar vamos ver como é que a gente vai fazer pra revelar ela no mapa pra gente vamos no carro aqui, não dá pra fazer, novo ponto lago, baia cura ah, tá aí, não dá pra entrar no carro por enquanto não dá já foi revelado o novo ponto aqui pra gente vamos abrir todos os pontos aqui vamos revelar todos os pontos então tá esse aqui foi um ponto revelado vamos no outro agora vamos no próximo ponto aqui e eu vou... deixa eu ver se dá pra ir até lá dá pra ir até lá mas vamos até o próximo ponto e é o seguinte não sei se vocês perceberam eu fiz um vídeo aqui falando sobre os postos de gasolina e sobre os carros que nós vamos usar e que vai ter corrida aqui também no GTA isso que é impressionante olha, tem uma casa ali que já foi um pouco mais revelada também ela tava debaixo d'água 100% olha aqui essa pé tava debaixo d'água vamos ver se dá pra ver algum carro aqui embaixo não dá pra ver nenhum carro aqui embaixo vamos ver não tem carro aqui, tá vendo galera não tem carro mas essa casa estava 100% debaixo d'água não dava pra ver o que tinha aqui dentro não dava nem pra ver o telhado aqui, tá vendo mais uma casa aqui revelada pode ser que não seja nada mas estão dizendo que os carros vamos dar mais uma olhada aqui carros será que tem carro aqui no fundo? não tem carro só se estiver aqui só se estiver aqui mas aqui não tem carro não dá pra ver hein não dá pra ver hein galera litoral límpido mergulha não dá pra ver hein olha que interessante olha que interessante a gente não consegue mergulhar igual no outro não dá pra ver nada tá vendo? aqui ó a água fica diferente tá vendo? que olha pode ser que aqui tenha alguma parada olha aqui dá pra ver aqui já dá pra ver aqui já não dá aqui já não dá que interessante hein galera pode ser que aqui seja alguma parada bom vamos lá revelar uma outra área também pra vocês pra gente poder já ir abrindo aqui o mapa todo aqui dá pra ver bastante mas não dá pra ver aqui dava pra ver antes né então vamos lá vamos lá revelar uma próxima área aqui também e é isso cara eu acho ah vamos pegar um barco aqui pra gente ver se a gente se aparecem os postos de gasolina no mapa tem isso também porque eu não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz quando você pegava a lancha você conseguia ver os postos de gasolina no mapa olha lá os postos de gasolina estão no mapa interessantíssimo não os postos de gasolina estão no mapa aparecendo ainda então quer dizer está muito próximo de lançar realmente os veículos os carros que nós vamos poder dirigir olha que beleza eu gostei isso vai ser muito legal tomara que fique permanentemente ou não né não sei acho que vão ter umas corridinhas já pensou se viram um mod dentro do próprio Fortnite ah vamos abrir essa área aqui também essa área estava inundada essa ilha aqui estava inundada ela não existia vamos pra cá essa aqui também não existia só tinha aquela ali lembra? vamos descer aqui a gente não tinha isso aqui eu lembro disso só tinha essa cabecinha desse negócio aqui mais nada você não via mais nada que legal né que maneiro é bom então já pensou se tem um mod ia ser muito interessante um mod de corrida estilo GTA dentro do Fortnite seria sensacional por que não quer abrir a área aqui pra gente então galera nós temos que vir aqui e abrir essas áreas tem que abrir as áreas todas aqui aqui não dá pra ver o fundo muito bem não tentando abrir essa área aqui mas não sei o que tem que fazer opa tem um negócio diferenciado aqui é umas coisas que a gente também opa abriu 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 a área pra gente show de bola mais uma área aberta falta só uma que nós vamos ver daqui a pouquinho também vamos lá abrir ver se tem alguma coisa diferente gente tá vamos lá vamos lá vamos lá tô caindo aqui agora pra mostrar pra vocês também essa área que ó tá ali não tá ela tá dizendo que você não que a gente não descobriu ainda né todas as áreas óbvias que estavam debaixo d'água mas elas continuam com alguma água ou muita água ainda então vamos ver isso aqui vamos ver se a gente descobre alguma coisa aqui no fundo mas aqui não lembro de ter nada lembra aqui era aquele ferro velho aquela sucata é mas aqui tem bastante carro hein olha aqui tem bastante carro de repente alguma coisa pode sair daqui parece que tá com plástico não parece? com adesivado com plástico isso filme sei lá ah eu lembro daqui e aqui era realmente ó aqui era uma montanha bem fundo aqui era bem fundo mesmo depósito não esquenta o depósito também foi descoberto tá vendo só tinha o telhado dele tá aí ó descobrimos todas as áreas deixa eu ver se já não liberou não mas é um depósito ali aqui tem muito carro lembra? ó tinha pneu aqui embaixo ó aqui tem bastante carro aqui era um ferro velho ó carros compactados novo ponto de referência pronto abrimos também esse ponto de referência aqui também bom galera é isso eu acho que a previsão é dia 21 de julho a gente poder começar já a usar os carros vão vir novos eventos aí e talvez também corridas de carro estou muito ansioso e você? tá ansioso? cara deixa aqui seu comentário eu tô trocando ideia direto com a galera direto com a galera sobre Fortnite eu voltei a postar aqui no canal muitas coisas sobre Fortnite que você que a galera gosta eu também gosto de Fortnite eu não sou bom de jogar Fortnite mas eu me amarro em jogar mesmo é morrendo assim não tem problema eu gosto de me divertir jogando que eu acho muito divertido o jogo então se você tá gostando desse vídeo tá gostando aqui no canal deixa seu like vamos trocar uma ideia que você acha que vai acontecer não esquece de me seguir nas redes sociais também comenta aqui que eu troco uma ideia com a galera pode deixar valeu galera agradeço muito sua audiência agradeço sua pô deixa o like no vídeo pra ajudar aqui o canal opa mais um carrinho aqui olha esse aqui esse aqui tá inteiro peraí peraí antes de fechar peraí será que esse aqui é um dos modelos olha não dá pra gente ver muito bem olha galera esse aqui tá parecendo um modelo olha o que nós vimos lá será que é será que é esse tá bem inteiro olha que maneiro depósito não esquenta e aí descobrimos descobrimos aqui já tem um carro esse aqui tá novinho tá bonitão e é um carro diferente é um carro diferenciado caraca olha é um carro diferenciado é um carro igual eu mostrei no outro vídeo que vai sair ele tá novinho tá inteiraço aí descobrimos um carro já apareceu um carro já dos novos carros sensacional no finalzinho tá me despedindo já né então é isso aí vamos ficar por aqui mais novidades se inscreve aqui no canal deixa seu like não esquece de me seguir no twitter facebook nas redes sociais tudo falou gostei um abraço até o próximo vídeo eu fui tchau tchau